Ontem nós tivemos o desprazer de acompanhar a estreia da Seleção Brasileira na Copa América. Quer dizer, quem acompanhou? Porque é inegável que o interesse pela Seleção Brasileira tem caído cada vez mais por parte dos torcedores. Se lá no início dos anos 2000 o Brasil parava para ver a Seleção jogar, hoje já não acontece mais isso. Mas enfim, geralmente quando a gente via a Seleção contra a Costa Rica, a gente já esperava o quê? Porque três, quatro, cinco gols de diferença. Mas o Brasil ontem estreou contra esta mesma Costa Rica com simplório, com magríssimo, com péssimo 0x0 no placar. E em certo momento da partida as câmeras flagraram na tribuna de honra ele, Neymar. O Neymar estava acompanhando a partida, ele que está se recuperando de lesão, ainda não pode atuar e por isso não vem sendo convocado. Mas o Neymar tem sido criticado já há muitos anos por suas condutas fora de campo. Afinal, ele tem aparecido mais em páginas de fofoca do que realmente pelo que faz dentro dos gramados. Só que diante dessa aparição do jogador e da má atuação da Seleção Brasileira nessa estreia, começou uma discussão, um debate acirrado, lá no grupo do meu canal no WhatsApp. Onde estavam questionando, afinal, o Neymar ainda é necessário na Seleção? Não é mais necessário? O tempo já passou? A Seleção precisa dele? E eu fiquei pensando muito sobre isso, matutando muito sobre isso. Afinal, eu acho que eu nunca falei sobre a Seleção Brasileira nesse canal. Então, depois de muito pensar, eu venho aqui falar contigo. A Seleção Brasileira ainda precisa do Neymar? Bom, primeiro ponto, é importante a gente destacar que o Neymar está longe, mas muito longe do seu auge. Muito longe daquele jovem que encantou o mundo ainda jogando no Santos, que foi o melhor jogador do futebol brasileiro nas últimas décadas. É inegável, goste ou não do Neymar, foi o melhor jogador revelado pelo Brasil nos últimos 20 anos. E os números deixam claro isso. Tanto é que ele é o maior artilheiro da história da Seleção Brasileira. O maior artilheiro da única seleção pentacampeã do mundo. Seleção que já teve nomes como Pelé, o maior jogador da história, Ronaldo, Romário, enfim, grandes artilheiros. Então, não é pouca coisa o Neymar ser o maior artilheiro da história dessa seleção. E também tem um vasto currículo em clubes. Só que aí entra o primeiro ponto. Embora seja craque, o Neymar demonstrou durante sua carreira muita qualidade. Exceto no Santos, por todos os outros clubes que ele passou, ele nunca foi protagonista. E isso, acredito, que pesou um pouco na carreira dele. No Barcelona, embora jogasse muito e teve uma boa passagem, ganhou títulos, teve bons números, viveu sempre a sombra do Messi, que é o maior nome da história recente do futebol. Foi para o Paris Saint-Germain, para justamente sair da sombra do Messi. E lá encontrou o Mbappé, que acabou se tornando protagonista também. Então, o Neymar não conseguiu se consolidar como protagonista no futebol europeu. E trazendo para a realidade da seleção brasileira. Embora fosse e seja o grande protagonista da seleção brasileira nos últimos anos, e isso acredito que até quem não gosta dele concorda, que ele é o grande protagonista dos últimos anos da seleção canarinho, pesa muito que quando chega na hora H, ou seja, quando chega uma Copa do Mundo, o Neymar não consegue render em campo ou acaba se lesionando. Então, para o torcedor brasileiro, não adianta o Neymar ter ótimos números no futebol no geral, ser multicampeão nos clubes que passou, se não consegue levar a seleção brasileira à Copa do Mundo. A grande obsessão da nossa seleção. Mas enfim, depois de falar tudo isso contigo, vamos ao ponto-chave desse vídeo. O Neymar ainda é essencial para a seleção brasileira? O Neymar ainda é necessário para a nossa seleção? Mesmo com 32 anos de idade, não estando mais no seu auge, e estando no futebol árabe que não tem um grande nível técnico? Bom, ao meu ver, ainda é. O Neymar não é somente necessário para esta seleção, mas ainda é essencial para a seleção brasileira, dadas as peças que o Brasil tem hoje. O Neymar, apesar de hoje não estar mais no seu auge, estar com 32 anos, parece já ter meio que deixado o futebol de lado, deixado as ambições de lado. Afinal, com 32 anos de idade, já quis ir para o futebol árabe, já está no futebol árabe? Mesmo assim, se tiver o mínimo de comprometimento, o básico de comprometimento, aliás, é melhor do que qualquer jogador da atual seleção. E eu não estou dizendo aqui que os jogadores da seleção brasileira são ruins. Não! Eu acho que tem uns jovens jogadores muito bons, com um grande futuro pela frente. Casos de Rodrigo, de Vinícius Júnior, do Hendrick, até do Paquetá se acabar se livrando daquela função lá, daquela polêmica das apostas, se acabar comprovando que é inocente. Enfim, tem nomes interessantes. Mas hoje, o Neymar, se quiser se comprometer com o básico, não precisa nem estar 100% focado, é o jogador mais técnico que o Brasil tem. Repito, goste ou não dele, pode ser questionado o ser humano Neymar, mas, como jogador, tem muita qualidade. É o maior craque que o futebol brasileiro revelou nas duas últimas décadas. Então, diante disso, ao meu ver, ele segue sendo essencial para a seleção brasileira. O Neymar é o único cara que tem a qualidade para fazer algo diferente. O único cara que, ao meu ver, tem realmente uma qualidade inquestionável de mudar partidas, de mudar os cenários dos jogos. Coisas que hoje nós não vemos na seleção brasileira. Teria, por exemplo, o Vini Júnior, grande destaque do Real Madrid, vai ganhar a bola de ouro agora. Mas na seleção brasileira não consegue imprimir o mesmo ritmo. Há um Vinícius Júnior no Real Madrid e há um outro Vinícius Júnior na seleção brasileira. Muito abaixo do que este que vai ganhar a bola de ouro, muito provavelmente, por suas atuações no Real Madrid. Então, o Neymar, mesmo hoje sendo um jogador mais velho, se quiser se comprometer pelo básico, o que eu digo pelo básico? Focar nas partidas ali. Não estou nem falando antes, função de concentração e tudo mais. Estar focado dentro do campo, na hora do jogo, e estar em forma física, voa nessa seleção brasileira. Segue sendo o grande nome dessa seleção brasileira. E aí entra um outro ponto. Ele tem diversas polêmicas fora do campo. A gente questiona muito o jogador. Eu, particularmente, não gosto de toda essa exposição que ele tem fora do campo. Como falei, ele tem aparecido muito mais em páginas de fofoca do que realmente pelo futebol que apresenta. Mas ele é visto como uma liderança para os jovens da seleção brasileira. E isso diversos jogadores jovens já disseram. Diversos desses novos atletas, dessa nova safra da seleção, já disseram. Que o Neymar é uma inspiração dentro de campo para eles. Então, além da qualidade técnica que o Neymar ainda tem, apesar da sua idade, apesar de não estar mais no seu auge, pesa também muito a sua presença dentro de campo. Então, sim, ao meu ver, apesar de todo o contexto, a seleção brasileira ainda é carente do Neymar. Ainda precisa do Neymar. E, se o Neymar quiser, e é triste a gente dizer isso, né? Se o jogador quiser. Mas, enfim, se ele quiser, ainda pode render bastante na seleção brasileira. E só para encerrar, para ilustrar esse se quiser, que eu falo do Neymar, eu vou pegar o exemplo do Messi. E, sim, eles estão em prateleiras diferentes. O Messi é um gênio. O Neymar é craque. É um pouco abaixo. Mas o Messi, mesmo tendo conquistado tudo o que conquistou no futebol europeu, mesmo com tantas bolas de ouro, até a última Copa do Mundo ele era extremamente questionado pelos argentinos. Ele era extremamente questionado na seleção argentina. Ou seja, um jogador que era reconhecido no mundo inteiro, um dos maiores gênios da história do futebol, era questionado pelo seu povo por nunca ter vencido uma Copa do Mundo. E aí é que entra o X da questão, onde é que eu quero entrar com essa comparação. O Messi, mesmo tendo vencido tudo no futebol mundial, mesmo estando entre os maiores jogadores da história do esporte, mesmo estando no final da sua carreira, sabia que estava devendo isso. focou nisso, chegou com a faca nos dentes na última Copa e mesmo não estando mais no auge da sua forma física, não estando mais no auge da sua técnica, foi lá e venceu a Copa do Mundo. Por quê? Porque ele quis, ele sabia que estava faltando e sabia que mesmo que ele não estivesse mais no auge, não fosse mais aquele Messi que o mundo inteiro idolatra, mesmo assim ele sabia que podia mais e sabia que podia dar este último título que faltava para a sua carreira e também dar este título para o seu povo. E foi lá e ganhou. O Messi quis, ele sabia que faltava e focou nisso. E aí é que entra o X da questão. O Neymar tem futebol, tem qualidade também para levar a seleção brasileira mais longe, mas tem que querer. Só que o que nós vemos hoje do Neymar é que embora ele tenha toda a qualidade técnica, embora ele tenha tudo para ainda desequilibrar, ele parece não gostar mais do futebol, parece não querer mais o futebol. Torço para estar enganado, mas repito, o Neymar, tendo básico de foco, estando em forma física, ainda pode render muito na seleção brasileira e ainda é peça essencial para a seleção canarinho. Tem que ter foco, tem que ter vontade. Quem sabe ele se inspira em um dos ídolos da carreira dele, um dos maiores ou o maior companheiro da carreira dele, Lionel Messi, e decide jogar mais um pouquinho de futebol. E agora que eu dei a minha opinião, eu quero atuar aqui nos comentários. Tu acha que o Neymar ainda é necessário para a seleção brasileira? Tu acha que ele ainda é essencial para a seleção brasileira? Ou o ciclo encerrou, está na hora de oxigenar, está na hora de seleção respirar novos ares? Comenta por aqui, vamos trocar aquela ideia bacana de sempre. E se tu gostou do vídeo, gostou do conteúdo, lembrando que aqui diariamente eu trago informações do Internacional, meu clube do coração, mas também vou trazer informações, esse bate-papo sobre o mundo do futebol no geral. Enfim, conteúdo para todos os públicos, para todos os apaixonados por futebol. Então, se tu gostou, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!